Olá a todos, seja muito bem-vindo ao canal João Carlos News. Estamos aqui novamente com todos vocês. É realmente a natureza vem mostrando a sua revolta, né? Até as montanhas não aguentaram a força das águas. Isso aconteceu ontem na Índia, né? Devido às fortes chuvas, casas, pontes, até montanhas, não aguentaram aí a força das águas. Eu peço aí que você assista o vídeo por completo, deixa o seu like aí também, compartilha os nossos vídeos também, tá? Isso nos motiva a continuar aí. Somos mais de 142 mil inscritos que só apenas 1% assistem os nossos vídeos. É lamentável isso, né? Então vamos lá pessoal, vamos assistir os vídeos, compartilha para um amigo, um vizinho, tá bom? Isso ajuda nós a continuarmos aqui postando os vídeos aqui para todos vocês. Um forte abraço, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima. Tchau, Deus abençoe a todos vocês. Tchau, Deus abençoe a todos vocês.